Olha só gente, eu tô aqui com essa garrafa grande de 5 litros. Ela tá bem velhinha, arranhada, né? Minha colega usava pra colocar sabão. Então eu fiz aqui, ó, desenho de uma borboleta nessa parte. Aqui eu vou baixar assim e vou cortar pra vocês verem como que eu vou fazer. O primeiro passo é tirar aqui essa parte, ó, pra ficar melhor pra gente cortar a borboleta, né? Vou tirar essa parte. Aí como eu vou usar aqui, ó, essa parte aqui, eu vou tirar o que eu não vou precisar cortar pequeno, tá? Pra poder aproveitar pra outros artesanatos, fazer borboletinhas e tal. Que essa aqui eu vou cortar, ela não vai ficar muito alta não, devido ao detalhe da borboleta, tá? Ó, aí venho pra cá, vou tirar aqui o peco do risco. Aqui tem as artesaninhas da borboleta, então eu vou proteger também. Ó. Tá suja o sabão ainda dentro. Tem sabão ainda dentro. E essa parte aqui dá pra fazer borboletinhas, as minis, que eu já tenho várias aqui no canal, vários vídeos mostrando como se faz. Pra fazer essas borboletinhas, tá? Ó. Eu tenho um passo a passo aí, tem um molde na página, ó. Tá? Não joga fora, tá certo? Aí você vem aqui usando o que você tiver mais habilidade. Ou estilete, ou uma tesoura. A tesoura é mais seguro, tá gente? Pra quem não tem jeito com estilete. E eu mesma sempre tô me cortando. Então, é perigoso, né? Não vou dizer, ó, tá tudo sujo de sabão dentro. Quando eu usava pra colocar sabão em pó, eu vou já lavar, pra ficar bem bonitinha pra vocês, tá? Ó. Ó. Ó, vai ficando assim aqui a borboleta, ó. Aí vou tirar esse lado aqui também. Vou tirando aqui essa parte e cortando aqui. Vou já lavar pra tirar esse sabão, gente. E faz uma... Ai, gente, me está girando aí. Ó, ficou duas anteninhas. Agora é só seguir aqui, ó, esse corte pra vir fazer esse detalhe. Olha só, gente, ficou assim, ó. Já limpei aqui dentro. E aqui eu fiz o detalhe da água, o corpinho. Pra gente preencher com essa canetinha. Porque não sai, né, gente? Com chuva nem só. Ela dura até um ano. Você molhando, só sai com removedor. Movedor, perfume, coisas que contêm álcool. Aí eu vou preencher todinha aqui. Uma caneta dessa é de CD. Ela é 4 reais e ela tem bastante tinta, ó. Pinta todinha aqui. Já peguei, ó, de pintar essa parte aí. E agora eu vou pegar uma daquelas borboletinhas que eu já tenho feita, que eu fiz pro canal. E vou colocar bem aqui. Vou furar. Vou colocar perto dessa aqui. Faz dois furos, ok? Você vai colocar a braçadeira. Esse lado grossinho, ó, é o lado que encaixa, tá, gente? Você passa aqui pelos dois furos. Assim. Passa aqui, ó. E vai prender aqui dentro. Olha só. E agora é só plantar aqui a nossa suculenta. Nosso vasinho borboleta, né, gente? É só plantar aí, ó, a suculenta. Que fica bem legal aí o seu vasinho aí. Pode ser salsinha. É algo que você queira. Alho, né? Também fica bem legal aí o nosso vasinho. Com a garrafa de 5 litros de sabão que iria para o lixo. E é isso aí, gente. Se você gostou, deixa o like. Comenta, tá? E se inscreve no canal também. Beijo. Se fizer, poste no Instagram. E é isso aí. Tchau, tchau. Olha só, gente. Quero mostrar os ângulos para vocês. Deixa eu subir mais. Quanto eu subi, ó. Essa garrafa, ela já estava bem usada. Mais de dois anos, gente. Usando com sabão. Para vocês terem uma ideia. E eu trouxe para cortar aí. Olha só como que ficou. Nosso vasinho aí para a planta. E eu tenho plantas aqui que tem três anos já plantadas em garrafas. É assim como essa. Olha só. Bem legal. E é isso aí. Olá, meus amores. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Coisa fácil, simples de fazer. Se você gostou, não esquece de estar deixando o gostei. Se fizer, não esquece de postar no Instagram para mim ver. Gente, são coisas simples. Que não precisa de dinheiro. Nem sair de casa para comprar. Basta uma tesoura aí. Uma serra, uma estilete. Alguma coisa assim. Para você estar aí fazendo com coisas que você tem em casa. E de utilidade, né? Muitas coisas minhas é voltado mais para jardim. Então, quem tem, adora. E é isso aí. Se você gostou da ideia de hoje. Não esquece aí de comentar e deixar um like aí. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amores. Amores.